olá tudo bem então hoje eu vou continuar aqui com você está fazendo aqui o preenchimento dos bloquinhos do lado esquerdo e também aqui do meio por exemplo é aqui eu quero preencher tá depois continuar com os quadrados vazio aqui tá por exemplo então aqui eu vou deixar em espera ok e vou fazer assim pegando outra linha de outra cor pra vocês conseguirem visualizar certinho tá então aqui eu vou fazer assim ó eu conto 12 aqui na terceira correntinha eu subo aqui as três correntinhas e faça que mais um ponto alto e novamente mais um ponto alto nesse mesmo lugar tá eu faço aqui uma duas três correntinhas e viro aqui no último ponto eu faço um ponto baixo faço uma correntinha e corta o meu filho ok então aqui pra não cortar o fio que depois eu vou usar essa essa mesma linha aqui eu vou colocar aqui um marcador tá aí vocês vão fazer assim e vai cortar o fio tá eu vou continuar com essa linha pra vocês conseguirem fazer certinho aqui olha só então essa linha aqui não precisa cortar tá então aqui eu vou me ajeitar certinho então aqui eu vou fazer duas correntinhas vou pegar aqui nesse espaço tá e aqui eu vou fazer meu grupinho de três pontos altos um aqui dois e três uma duas correntinhas e aqui eu continuo tá com meu ponto fazendo ponto alto triplo no ponto baixo aqui e novamente então se vocês quiserem preencher o quadrado do meio vocês podem estar fazendo assim então agora eu vou fazer aqui nesse espaço aqui tá os bloquinhos eu vou pegar o fio novamente aqui de outra cor vou contar 12 aqui na terceira correntinha eu vou subir aqui 123 aqui no mesmo lugar um ponto alto dois e três pontos altos tá então aqui faço uma correntinha aqui no ponto baixo faço novamente o bloquinho de três pontos altos que dois e três uma correntinha aqui eu por um dois aqui na terceira eu faço novamente o bloquinho de três pontos altos dois e três aqui no ponto baixo um ponto alto aqui no último ponto eu faço novamente mais um ponto alto tá porque aqui eu termino com dois pontos ok vou fazer a segunda carreira tá uma correntinha viro aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo então aqui tem dois pontos eu vou fazer dois pontos baixos tá um em cada ponto ok agora eu sigo fazendo duas correntinhas aqui no espaço um ponto baixo duas correntinhas no espaço um ponto baixo duas correntinha e aqui no último ponto baixo um ponto baixo um ponto baixo ok eu vou cortar aqui o fio pra não ficar me atrapalhando tá então é assim que vocês vão fazer vocês vão fazer até aqui e vai cortar o fio vai ficar assim então olha só ele ficou assim tá então agora eu vou retomar esta linha aqui tá que eu deixei em espera puder uma laçada ouvir aqui ó nesse ponto baixo e aqui eu faço um ponto alto aqui no espaço eu faço meu grupinho de três pontos altos tá aqui o restante não vai mudar ok faço uma correntinha aqui no próximo espaço mais três pontos altos eu faço mais um grupinho e termina aqui com dois pontos altos tá então aqui tem dois pontos baixos eu faço dois pontos altos ok então agora vou seguir fazendo a segunda carreira tá então aqui uma correntinha viro então aqui vou fazer dois pontos baixos um em cada ponto aqui e aqui no seguinte mais um ponto baixo faço duas correntinhas aqui no espaço um ponto baixo duas correntinhas aqui no espaço um ponto baixo tá duas correntinhas então agora aqui nesse ponto alto que eu fiz eu vou pegar nele e vou fazer um ponto baixo eu vou pegar nele e vou fazer um ponto baixo tá ficar assim ó então aqui ó entre um ponto e outro um ponto baixo ok agora eu sigo fazendo uma duas três quatro cinco correntinhas aqui entre um ponto e outro um ponto baixo então aqui vocês já sabem fazer né então aqui é só continuar então eu vou quando eu voltar tá eu mostro pra vocês como fazer aqui ó nesse pedacinho aqui tá bom então aqui eu fui e voltei na hora que eu voltei olha só eu fui fazendo os bloquinhos de três pontos altos tá como eu já passei pra vocês no primeiro vídeo então aqui olha só eu cheguei aqui nessa parte que aqui tem dois pontos baixos tá então olha só aqui no primeiro ponto baixo eu continuo fazendo meu bloquinho então aqui eu faço uma correntinha aqui no primeiro ponto baixo eu faço um bloquinho de três pontos altos uma correntinha aqui no espaço eu vou continuar fazendo os bloquinhos tá de três pontos altos uma correntinha aqui no espaço três pontos altos e uma correntinha aqui mais um de três pontos altos e aqui tem dois pontos então aqui no primeiro faço um ponto alto e aqui no seguinte mais um ponto alto ok então aqui vocês podem continuar fazendo tá os bloquinhos ok a carreira dois e a carreira um aqui tá bom então pra não emendar no próximo vídeo eu passo pra vocês como fazer a diminuição pra caso vocês quiserem fazer um decote aqui na blusa tá então não esqueça deixa meu super joinha aí e até a próxima obrigada beijo tchau